E agora nós vamos falar sobre o Censo Demográfico 2022 do IBGE, que começou nesta semana. A pesquisa será realizada em todo o Brasil pelos próximos três meses. O recenseamento estava previsto para acontecer em 2020, mas teve que ser adiado por causa da pandemia. O Censo, ou Recenseamento Demográfico, é um estudo estatístico sobre a população brasileira. Ele recolhe informações como o número de pessoas por gênero, faixa etária, condições de moradia e outras particularidades. Esses dados orientam a criação de políticas públicas específicas para cada grupo de habitantes. No Brasil, como na maioria dos países, o Censo é atualizado a cada dez anos. A iniciativa envolve milhares de servidores temporários, como recenseadores e supervisores de equipe. Para 2020, estava previsto um processo seletivo que escolheria esses profissionais, mas todas as atividades foram suspensas devido à pandemia da Covid-19. A retomada dos trabalhos envolveu a realização de um concurso público e de um treinamento dos aprovados para a aplicação dos questionários. Na região de Caratinga, esse processo contou com o apoio de diversas instituições. Nós tivemos uma semana de treinamento com esse pessoal, tá? A gente teve o apoio aqui da prefeitura e em outros municípios também, o apoio de várias prefeituras, né? A gente teve a coincidência de estar no período de férias, né? Então a gente conseguiu umas escolas para o pessoal fazer o treinamento. E o pessoal treinou, assim, com tanta garra, com tanta vontade, com tanta alegria, né? E, assim, participar do censo, além de ser uma forma de ganhar dinheiro, é claro, de ter o seu retorno financeiro, mas também o conhecimento que você tem da realidade do país é muito bom. E a gente viu, assim, no olhar de cada um, assim, um compromisso, né? Uma vontade de trabalhar mesmo, de pegar esse trabalho, nem encarar esse trabalho, assim, com a devida seriedade, do jeito que ele precisa. Compromisso assumido por mais de 150 profissionais da região, dos quais cerca de 80 vão atuar no município de Caratinga. Pessoas como William Coelis, que tem no cargo de recenseador o primeiro emprego com carteira assinada. As expectativas são grandes. A gente vai procurar fazer um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade, para poder estar aí conhecendo mais um pouquinho da história de Caratinga. No grupo também existem veteranos, como Alcides José de Souza. Esse é o terceiro censo demográfico em que ele trabalha. Um trabalho essencial para a população, que é fazer a foto, o retrato do nosso país, como nós estamos. O que nós temos de infraestrutura básica, qual é a situação atual do brasileiro. A segurança é uma preocupação constante para o IBGE. Todos os membros da equipe estão identificados com uniforme e credenciais, para que a população os receba com tranquilidade. O recenseador vai estar totalmente identificado através do seu uniforme. Ele tem um boné, ele tem um colete, mas além disso, ele tem o seu crachá, e no crachá tem o QR Code também, que a pessoa pode apontar o celular para ele e pegar as informações pelo QR Code. Também pode ser verificada a identidade dele pelo 0800 721 8181, que é o 0800 do IBGE. E também pelo site do IBGE. Entrando no site do IBGE também você consegue ver se aquela pessoa é ou não é recenseadora do IBGE. Além disso, ela também vai estar com um aparelhinho de coleta, que é um dispositivo móvel de coleta, em que ele vai poder, vai coletar os questionários ali. Então é mais uma coisa para identificar bem o recenseador. De acordo com o IBGE, serão aplicados dois tipos de questionários nos domicílios da região. A gente tem um questionário um pouco menor, que é o questionário básico. Ele pergunta basicamente informações sobre idade, sexo, pouquíssimas informações. O outro é um pouco maior, tem mais perguntas, ele é mais esmiuçado. Ele é aplicado em uma certa parte da população, por isso que ele é chamado de questionário da amostra. É uma amostra da população. Esse questionário vai perguntar sobre escolaridade, sobre fecundidade, sobre deficiência, sobre trabalho, rendimento. Então vai dar, esse questionário maior é que vai dar uma visão geral sobre o município. Como é que nós estamos, quais são os trabalhos que são mais comuns aqui na cidade. Se é a área de serviço, se é a área de indústria, se é a área do comércio, como é que está a agricultura e por aí vai. São várias informações que a gente vai coletar através dos questionários da amostra. A fase de coleta dos dados deve ser concluída em três meses. Mas é possível que algumas informações sejam publicadas antes desse prazo. Até o meado de outubro eu acredito que a gente já tenha concluído os trabalhos. Ou esteja bem na reta final. À medida que os trabalhos forem acontecendo, a gente vai divulgando algumas parciais. E aí a sociedade, a prefeitura, os órgãos públicos também podem acompanhar o trabalho que a gente está fazendo. Afinal de contas, a população também é um fator importante para a distribuição do fundo de participação dos municípios. Então os municípios também estão ligados, estão antenados e acompanhando com a gente. São nossos parceiros no sentido de estarem fiscalizando o trabalho do IBGE mesmo.